E aí pessoal, aqui é o Cris do canal 2D Game Dev E na videoaula de hoje a gente vai aprender uma coisa bem simples Que é colocar as músicas e os sons aqui no Game Maker Então, a gente vai colocar esse som aqui quando a gente passa o mouse pelo botão E a música também tocando no fundo Então aproveita e deixa seu like, deixa seu favorito, compartilha o vídeo com os amigos E bora pra videoaula E aí pessoal, vamos começar aqui então hoje a videoaula de músicas e sons aqui no Game Maker Vamos começar criando o som Então é só vir aqui na pasta som e criar som Aqui a gente vai definir o nome, né? Então vou colocar aqui SND de sound 01 E vamos selecionar ele aqui na pasta Vou colocar esse aqui Eu vou deixar essas músicas lá pra vocês Eu baixei essas músicas em um site De músicas freeware Então vocês podem usá-las sem problema nenhum nos jogos de vocês E deixa eu dar play aqui só pra ver se é essa mesmo É, essa aqui vai ser a música que eu vou deixar no menu pelo menos por enquanto E vamos criar aqui outro som Vamos chamar esse de FxBT Vai ser o som do nosso botão É esse aqui Ele tá em looping, né? Mas, claro que a gente vai dar play nele só uma vez Então vamos começar aqui configurando esses dois sons Eu já tenho um script aqui de som também Eu já mostro pra vocês E, então, vamos começar pela música É, aqui no meu objeto menu control Eu vou dar play na música do menu Então, aqui embaixo do meu código de criar as estrelas A função que a gente vai usar vai ser essa aqui Audio, underline, play sound Ela tem três parâmetros O primeiro deles, soundd É o nome do som que eu quero tocar Então é sound, underline, 01 O segundo parâmetro é a prioridade desse som Geralmente eu coloco 1 pra música de fundo E 0 pros outros efeitos sonoros Isso vai depender de... Se você quiser colocar muitos sons tocando ao mesmo tempo O Game Maker vai ter que priorizar alguns Então, eu coloco sempre a música com a prioridade maior Pra música nunca parar de tocar Agora, se os outros efeitos sonoros Eu, sei lá, colocar 100 efeitos de uma vez E o Game Maker só puder tocar 50 Ele vai priorizar a música E depois ele coloca os efeitos sonoros Que der pra colocar, entendeu? É mais ou menos pra isso que serve a prioridade Então eu vou colocar aqui 1 Mas se vocês forem usar poucos efeitos sonoros Nem precisa se preocupar com isso não Porque sempre vai funcionar certinho E loops A gente coloca true ou false Ou então 0 ou 1 Eu vou colocar aqui true Porque como é a música de fundo Ela vai ficar tocando infinitamente Ela vai entrar em looping Então, esse aqui É a nossa função de tocar som A gente vai dar uma Sei lá Opada nela daqui a pouco Só dar um play aqui pra mostrar Que já tá funcionando Só com aquela linha ali Então, só esperar o jogo carregar Assim que o jogo abrir Vai ser criado alguns objetos O objeto controle menu Quando ele for criado Vai tocar a música O menu tá funcionando Que a gente fez na última aula Então vamos sair por aqui mesmo Uma coisa importante Vocês tem que olhar aqui Nas preferências do Game Maker Se nessa opção aqui Aba geral Use new audio engine Se essa opção aqui Não tiver marcada Vocês vão estar usando As funções antigas do Game Maker As mesmas que tem lá na versão Lite Então é bom deixar Essa função aqui marcada Essa caixinha aqui marcada Pra gente usar essas funções novas Que são a audio underline Então, vamos começar aqui Eu vou criar algumas variáveis de volume Vou chamar ela de Volume Music Na verdade ela vai se chamar global Então, global Volume music Vou colocar só music Não, volume music Melhor Então, global volume music Igual a 1 O volume no Game Maker Sempre vai variar de 0 até 1 Então, 1 é o volume máximo E 0 é o sem volume E vamos criar aqui também A Global Ponto Volume Fx Também igual a 1 Então, essas daqui São duas variáveis globais Eu criei ela global Porque eu vou precisar Usar elas Em cada fase do meu jogo Para tocar todos os áudios do jogo Então, é importante vocês declararem Essas duas variáveis de volume Antes da primeira música Que vocês vão tocar no jogo Que vai ser a música do menu Então, no mesmo objeto Que vai tocar a música do menu Vocês declaram essas duas variáveis É... Vamos criar o som aqui do botão Que eu estava esquecendo Aqui no Mouse Enter Do nosso objeto botão A gente vai Não... Vou explicar aqui o lá mesmo Para vocês Que eu já faço do volume certo Porque eu vou ter que criar ele três vezes Uma para cada botão Então, é mais fácil a gente Explicar isso aqui primeiro Para vocês Então, aqui Eu tenho a nossa variável de volume E eu tenho O som que vai tocar Esse som Eu vou colocar ele numa variável Vou chamar ela de Global . Music É igual O áudio que eu vou tocar Então, isso aqui Eu só declarei três variáveis globais O volume da música O volume dos efeitos sonoros E a música que está tocando no momento E agora aqui a gente vai começar A mexer com o nosso som aqui Então, a função Audio Underline Vocês vão ver aqui todas as funções de áudio Então, tem Audio Emitter Que é para usar som 3D Não 3D, né? Mas, tipo Para fazer o som sair somente do alto-falante esquerdo Ou só do direito Ou mais pelo direito E menos pelo esquerdo Dependendo de onde Que o objeto está localizado na tela Então, tem várias funções aqui de áudio Então, áudio Stop Áudio Play, né? Que a gente usou Tem o áudio Pause Áudio Resume Então, tudo que a gente já está acostumado a fazer Com sons aí no dia a dia Nossos players de música, né? Tem aqui no Game Maker Então, o mais interessante aqui Que a gente vai usar É isso aqui Áudio É... Gain Deixa eu achar Áudio Listen Sound Isso Áudio Underline Sound Underline Gain Então, ela também tem 3 parâmetros Primeiro É o Index do som que está tocando Que eu quero mexer no volume Então, é isso aqui Nossa Global Music Level É o volume dela Eu vou colocar ele aqui Como 0 E tempo 0 Essa função faz o seguinte Ela pega A música que eu colocar aqui Como o primeiro parâmetro E transforma o volume dela No segundo parâmetro Que eu estou colocando como 0 E esse áudio gain Ele vai ter um tempo Que vai demorar Para o volume da música Chegar nesse parâmetro aqui Colocando 0 É instantâneo Então, áudio Sound Gain O volume que você quer E 0 No final Ele transforma instantaneamente O volume Para esse daqui Então, isso aqui está fazendo Com que a minha música Comece a tocar Só que sem volume E depois Eu faço a mesma coisa Audio Sound Gain Da minha Global Music Com o volume final dela Que é o volume da music Outra coisa importante Esse tempo aqui Ele está em milissegundos Então, se eu colocar aqui Mil Isso aqui é um segundo Então Como eu estou fazendo Essa função aqui Primeiro Que vai setar o volume Para 0 E depois essa Que vai mudar o meu volume Para Volume Volume da música Que no caso aqui é 1 Isso vai demorar um segundo A minha música Começa baixa E um segundo depois Ela está com o volume Que ela deve ter no final Vou colocar aqui 10 segundos Para vocês verem A diferença Então a música Vai tocar baixinha Vai aumentando o volume Quando tiver Passado 10 segundos Ela vai estar no volume Final Então Deu para ver Que foi aumentando O volume Agora já está No volume máximo Dela Essa aí Ou então Vocês podem Determinar essa linha Daqui E colocar O O sound Aqui Para tocar sem volume Dá na mesma Eu gosto de fazer Do outro jeito Lá Porque eu tenho Um controle maior Sobre o Volume Se eu quiser Colocar ele Tocando baixo Já no começo Sei lá Então aqui Eu vou colocar 1 Isso aqui É só para Quando vocês Foram mudar De música Não dá aquela Mudada brusca Vocês podem Abaixar o volume Da que está tocando Quando chegar no 0 Vocês colocam Para tocar a outra E vão aumentando o volume É Vou mostrar aqui Para vocês O meu script É o seguinte Esse aqui É o Script Soundfx Ele Primeiro ele olha Se a A minha Global É fx No caso Eu mudei Ela é Global.volume fx Então Só trocar Aqui Essa variável E Deixa eu ver Tá certo É Então Ele olha Se o meu volume De efeitos sonoros É maior do que 0 Porque se o volume For 0 Eu não preciso nem Tocar a música Porque entre Não tocar E tocar com o volume 0 Dá na mesma Então Eu declaro aqui Variável som É igual Audio play Fx Que é o meu Argumento 0 E É 0 O volume 0 E falso Porque efeito sonoro Você nunca vai dar loop Pelo menos O padrão é esse Então Depois que eu dei Play com o volume 0 Eu coloco aqui Audio gain sound Com o Com o volume final Que é isso daqui Então Global.volume fx Vezes Volume Esse Vezes volume É porque Sempre Dependendo do som Que eu quiser As vezes Eu tenho algum som Que está muito alto Eu quero tocar ele Com o volume baixo Então já passa o volume Lá no parâmetro É tipo uma porcentagem Esse volume aqui Então se eu Colocar ele como 1 Ele vai tocar no volume natural Se meu áudio for alto E eu quiser tocar ele um pouco mais baixo Que os outros É só colocar lá 0.5 E aqui É o tempo O time Eu quero ele Aumentando em Um milésimo de segundo Então é bem rápido Essa transição Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que funciona Então aqui no meu bt Jogar Mais fácil mostrar Do que explicar O funcionamento Dos scripts Então Na mesma função Que é o mouse Enter Então quando Eu vou trocar Aquela imagem Vou fazer o mouse Acender E Eu vou executar O script Seria O Script Underline Execute Isso Underline Execute É O nome do script SCR Sound Sound FX Primeiro argumento dele É a música Que eu quero tocar Na verdade O efeito sonoro Que é o FX BT E O segundo argumento É o volume Que eu quero O volume dele é 1 Não vou mexer no volume Aqui por enquanto Então Script Execute Faltando alguma coisa Ah tá Não tem esse parêntese Aqui não Então Sound FX Vírgula Isso Então Script Execute Recebe um parâmetro Primeiro parâmetro É o script Que eu vou executar E depois Os parâmetros Do script Que no caso São dois Som e música Então Tá aqui né O volume Argumento 0 Argumento 1 Nome da música E volume Vou dar play Aqui só pra ver Se o volume Tá bom Porque se tiver alto A gente abaixa lá É só comparar Com o volume da música Então Dá play É Tá funcionando O volume Tá Bom Então vamos colocar lá Nos outros Então Bt jogar Já tá pronto Mouse e enter Eu faço O script Disso Porque o script Tem uma linha Só né Pra chamar ele E lá no script Já tem As minhas Variáveis Pra arrumar O volume Então aqui No bt loja Script Execute Bt E no sair Também E se a gente Quiser colocar Um outro som Pra quando Clicar no botão Só fazer a mesma coisa Só que lá no No outro evento O evento de clicar E já tá funcionando Então é isso Obrigado por ter assistido Mais esse vídeo aí Se alguém tiver Qualquer dúvida Pode deixar aí Nos comentários Que eu vou fazer O máximo Pra responder O mais rápido possível E é isso Obrigado por ter assistido Até a próxima Videoaula Falou